Já vai bem longe esse tempo Que lindo quando a gente ouvia distante O som daquele triste berrante E um boiadeiro a gritar E eu ficava ali na beira da estrada Vendo passear a boiada Até o último boi passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Tinha uma palmeira na beira da estrada E sempre será O novo vem O velho tem que parar O progresso cobriu a poeira da estrada E esse tudo que é o meu nada Hoje tenho que acatar e chorar Mas mesmo vendo gente e carros passando Meus olhos estão Enxergando uma boi, passava a boiada Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Ali passava a boi, passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Onde foi gravado muito coração